E aí, galerinha! Beleza? Estou aqui mais uma vez para tirar uma dúvida como que eu faço para aparecer os acordes na sessão do programa que eu uso para fazer as multitracks para produção ou para tocar as multitracks. Bom, eu uso o Studio One. Dentro do Studio One tem uma função, que é o que você está vendo aqui na tela. Já tem todos os acordes aparecendo. É muito legal isso aqui, pessoal. Eu posso diminuir aqui, posso deixar no cantinho, posso aumentar, posso colocar onde eu quiser. Se eu tiver um monitor estendido ou vários monitores ligados no meu computador, eu consigo colocar em outro monitor. Isso é legal para usar no ensaio, para usar na sua igreja, nos cultos ou no evento. Porque aí o pessoal pode ir tocando e vendo a cifra. Beleza? Então, eu vou deletar aqui e vou mostrar do início aqui. Nós estamos aqui com o projeto novamente sem as notas. Suponhamos que aqui tem os instrumentos, tem as pistas aqui, tem os instrumentos. Então, eu vou mostrar aonde que tem essa função no Studio One. Você vai clicar nessa região aqui. Nós temos a régua, marcador e acordes. Essa terceira função, eu vou clicar. Agora eu posso clicar aqui duas vezes. Já vai aparecer um acorde, que é a primeira nota, o Dó. Vou clicar novamente e já aparece o outro quadradinho. Mais um, mais um e mais um. Então, nós temos aqui cinco quadradinhos, né? Vou chamar assim. Agora eu vou clicar duas vezes. Aparece uma imagem aqui com todas as chaves, todos os acordes, todas as notas. Beleza? Agora eu vou escrever uma seção de acordes. Vou colocar Mi nesse primeiro quadrado. No segundo, vou clicar duas vezes. Agora eu vou colocar Sol bemol menor. Depois eu vou colocar Lá. Aqui vai ser Si. E aqui vai ser E bemol menor. Pronto. Agora é só apertar o cursor para ele ir para o início, que é a tecla Enter. Vou apertar o Play. Não está aparecendo os acordes aqui ainda? Por que será? Você vai clicar aqui agora. Depois de escrever os acordes, você clica aqui. Agora sim. Agora eu vou apertar o Enter. E o Play. Ele vai seguindo todos os acordes. Então, viu que é fácil? É super fácil. Lembrando que essa função está disponível no Studio One. Beleza? E tem uma coisa muito legal aqui, ó. Depois de você escrever as notas editando no Studio One. Se você usa o VS e a Multitrack tocando no modo Show do Studio One. Que é próprio para usar VS e Multitrack. Você vai clicar aqui, ó. Em Songs. Aí você vai adicionar ao Show. Aí, obviamente, você vai ter que criar um novo Show. Ou então, abrir dentro de... Você vai ter que deixar aberto um projeto e você vai adicionar no modo Show. Aí, o que vai acontecer? Tanto a Multitrack vai lá para o modo Show, como as cifras também. Então, isso é muito legal. Para você montar o seu setlist para você usar no modo Show o Studio One. Depois, em breve, eu vou fazer outros vídeos de como usar Multitrack e VS no Studio One. Ok? Se ficou mais alguma dúvida aí, deixa nos comentários, tá bom? Que em breve eu posso estar respondendo. Então, até a próxima. Tchau! Tchau! E aí, galerinha, beleza? Eza...